Oi gente, vamos iniciar mais um estudo do AutoCAD. Nesse vídeo nós vamos desenvolver essa figura, que foi o objetivo da prova de desenho técnico 3. Então vamos lá. Então nós podemos fazer essa figura em várias partes. Nós temos uma parte aqui retangular, de 70 por 50. Então eu vou logo fazer ela aqui, retângulo, 0, 0, dimensão, 70 por 50. Vou mudar a cor aqui para preto, para ficar mais fácil a visualização. Muito bem. Depois eu tenho outro retângulo aqui, que tem dimensões 50 por 30. Então, dimensão, vou colocar aqui nesse ponto, 50 por 30. Depois eu tenho mais um quadrado aqui, de 12 por 12. Então eu tenho um retângulo quadrado, dimensão, 12 por 12. Depois, agora eu tenho essa parte aqui. Essa parte aqui vai ser... Nós temos um trapézio, ele tem a base menor 10, a altura vai ser 30 menos 10, dá 20. E esse pedaço aqui vai ser 50 menos 20, dá 30. Então vamos lá, vamos fazer um trapézio. Trapézio. Colocar aqui nesse ponto. Então, arroba 30, 0, arroba 0, 20, arroba menos 10, 0. E eu fecho aqui. Fechei aqui o trapézio. Mas veja que eu tenho outro trapézio, que vai ser o trapézio que vai ser feito o corte, né? Começando aqui desse ponto, desse ponto aqui, eu vou descer 15 de altura. Então nós vamos mudar a nossa origem pra cá. E vamos fazer uma linha. Uma linha de arroba menos 15. Perpendicular. Esse ponto de interseção, eu vou agora fazer um trim. Desse ponto. Esse... Então aqui já temos a base maior do trapézio do corte. Então eu vou continuar fazendo aqui uma polilinha a partir desse ponto. Desligar o outro. Esse ponto, esse ponto, esse ponto. Agora eu posso unir esse segmento de reta com essa polilinha. E aí eu tenho já a parte do trapézio do corte, que eu vou fazer uma movimentação nele. Só pra não ficar em cima do anterior. Muito bem. Nós temos nossas bases já todas desenhadas aqui. Então agora eu vou mudar a minha vista. Mudar a minha vista pra isométrico. E vou fazer as extrusões. Então vamos lá. Primeiro eu tenho uma extrusão aqui desse maior de 15. Então extrusão desse maior de 15. Depois eu tenho uma extrusão de 10, desse menor. Então a extrusão desse menor de 10. Depois eu tenho uma extrusão desse quadrado, que vai ser o buraco desses dois objetos. Então aqui vai ser 10 mais 15. 25. Esse cara aqui vai ter 25 de altura. Agora eu tenho aqui a extrusão desse maior aqui, ó. Considerando inclusive a parte do furo. Ele vai ter 30 de altura. 30 de altura. E o foro mesmo vai ter somente 10 de altura. 10 de altura. Muito bem. Agora nós vamos posicionar, né? Esses dois aqui, o que eu vou fazer antes é fazer uma rotação, né? Então eu vou fazer uma rotação. Rotacionar. Operações rotacionar. A imagem não ficou boa aqui. Mas eu consigo ver aqui, ó. Vou rotacionar esse objeto e esse objeto. Em relação ao ponto base, vou colocar o 0, 0, 0. Esse eixo de 90 graus. Muito bem. Vou mudar a cor aqui. Ó, a cor também não tá legal. Vou colocar essa aqui. Então agora eu posso mover, eu vou mover logo esse objeto aqui, ó. Que eu já sei pra onde ele vai ficar. Ó, a metade dele aqui vai ficar na metade aqui. Ok? Que é justamente o corte. Tá? Posso mover agora, vou mover esse objeto pra cá. Vou ligar o outro aqui, que isso vai facilitar. Opa, passou. Fazer o ponto médio. Opa, aí. Muito bem. Agora, pra ficar na posição certa, eu vou fazer apenas um deslocamento para cima. Que vai ser exatamente a altura. Então, arroba, 0, 0, 10. Muito bem. Agora, eu posso mover também esse objeto. Pegar a posição aqui, isso. Só que, na realidade, ele tá nessa posição. Então, eu tenho que deslocar aqui. De quanto? Eu tenho aqui, 50, né. 50 menos 10, vai ser esse pedacinho aqui. Mas como eu vou deslocar a partir desse ponto, então tem metade aqui. É, eu vou mover. Pra facilitar aqui a nossa conta. Eu vou mover esse ponto aqui. Vou mover esse ponto. Esse ponto. É... Fazer uma linha aqui, auxiliar. Daqui pra cá. Ponto médio. Uma linha auxiliar aqui. Fazer uma linha auxiliar aqui novamente. As linhas estão se confundindo aqui. Vamos ver se ele pega aqui o ponto médio. Ortogonal. Eu pego aqui o ponto ortogonal. Deixa eu ver se tá tudo ligado aqui. Extremidade. Engraçado que ele não tá pegando aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma linha de 12. Opa. É... Zero menos 12. Agora eu vou mudar o meu eixo. Muito bem. Agora eu vou mudar meu eixo. Vou rodar um pouco aqui essa visão. Isso. Vou mudar o meu eixo. Vou pegar o meu eixo pra cá. Vou pegar o meu eixo pra cá. Ver se ele consegue visualizar aqui. Vou pegar o meu eixo pra cá. Vou pegar o meu eixo pra cá pra esse ponto. Vou mover. Vamos lá. Vou mudar o eixo novamente. Vou pegar o meio e o ponto aqui pra facilitar. Opa. Aí. Opa. Aí. Muito bem. Então agora eu vou mudar. Vou mover esse objeto. Vou usar aqui esse ponto médio. Ok? E agora eu vou fazer uma distância aqui. Vamos ver se ele vai até aqui o ponto médio. Isso. Pronto. Agora aqui eu sei quanto eu vou ter que andar. Ora. Aqui tem 20. Ele tá centralizado. Né? Então aqui eu vou tá em 10. E aqui eu vou tá em... 30, 15. 10, 15. Então eu vou mover esse objeto. Considerando o ponto base 0, 0, 0. Vou andar 10 em... Vou andar 10 em X. Arroba 10, 15. 10, menos 15. Porque o eixo Y tá pro lado de lá. Isso. Pronto. Posso apagar essa linha. E agora eu posso mover novamente. Colocar o ponto... Colocar o ponto... Vou colocar aqui o meu... A minha origem. Aqui nesse ponto. Se a gente consegue colocar a origem aqui nesse ponto. Pode ser aqui nesse ponto. Opa. Opa. Vamos pegar aqui nesse ponto. Banho de precisão aqui. Aí. Não ficou... Aí nesse ponto. Muito bem. Agora eu vou mover... Todo esse pessoal aqui. Vou pegar esse ponto aqui. Vou fazer de novo. Mover. Mover. Esse objeto. E esse. Vou pegar esse ponto aqui. Vou pegar agora um ponto aqui. Esse ponto. Esse ponto. Vou colocar o 0,0,0 Pronto, bem Agora eu vou mover Esse objeto Vamos pegar um ponto base Um outro ponto base Esse ponto base aqui Que na realidade ali, esse ponto base vai ser É... 30 Então vai ser 30,0,0 30,0,0 Isso E ele vai pro 0,0,0 Muito bem Posso mudar a vista Vou fazer um erro aqui na visualização Um erro de cor aqui Vou fazer logo a subtração Depois a gente muda a cor Esse objeto Vou subtrair esse E... Vou subtrair Subtrair Esse, esse Desse Ok Muito bem Vamos ver como é que ficou aqui Muito bem, meu objeto está visualizado Vou dar uma rotaçãozinha aqui Vou mudar a cor aqui Vou mudar a cor aqui Amarelo E aí nós estamos com O meu objeto Pronto A peça pronta Na verdade Faltava só que a gente fazer a União De todos os sólidos Perfeito Então essa seria A solução do exercício Ok? Obrigado E até o próximo vídeo